Vou dar uma pequena explicação aí pra vocês o que aconteceu aí no vídeo, tá? A gente tentou gravar a segunda parte aí do vídeo lá no nome de preto Ou ser de preto, não sei, vocês que vão decidir aí, tá? No primeiro vídeo eu botei, apareceu um espírito preto E nesse segundo vídeo agora, vou dar só um pequeno detalhe aí Vocês vão assistir jázinho aí o vídeo Tentei jogar o jogo Ija, eu, Arthur e o Jônita Não conseguimos, tá? Vocês conferem aí no vídeo Quero mandar um salvo aí pro canal Salles Beleza, Salles, tamo junto, cara Quero mandar um abraço aí pro canal do Toim Careca Oficial André Nordestina, arretado Canal do Davi, canal do Jônita Canal do Arthur, que é do Miniquest Todos os canais aí Quero mandar um abraço aí pro pessoal lá de Londrina O Renato Magron O canal do Luan Mendes Que tá interagindo aí, galera Consegui falar com eles aí, tá? No zap Mandar um abraço aí pros dois aí Luan Mendes E Renato Magron O canal do Moisés também aí, tá? Como é o nome do seu canal? Miniquest do Jorzias Se inscreva aí Dá força aí nesse canal aí, tá, galera? E entre outros canais aí Que tem Várias pessoas se inscrevendo Graças a Deus Quatrocentos e Quarenta e sete Era quatrocentos e quarenta e oito Uma pessoa saiu, tá? Só tenho a agradecer Manda esse abraço aí Um salve pra todos vocês Quem quiser salve Só ia comentar aí Manda um salve no próximo vídeo que eu mando, tá? É isso aí, galera Fica com o vídeo Segunda parte do Homem de Preto Ou Ser de Preto Vocês que decidem aí, valeu! Estamos apresentando Caçadores de Lendas Máximos Direção Jackson E aí, galera, beleza? Começando aí mais um vídeo no canal pra vocês Caçadores de Lendas Máximos Tá eu, Jackson Jonathan Arthur Estamos aí pra fazer mais essa gravação aí pra vocês, tá? Segunda parte do Homem de Preto Que apareceu aí no vídeo, tá? Muito cabuloso, não foi, Arthur? Foi Muito cabuloso Trouxe o Jonathan, não foi, Jonathan? É Trouxe o Jonathan que não pôde participar do outro vídeo Esse vídeo veio eu e ele e o Arthur, nós três, tá? Trouxe o tabuleiro Ija pra jogar aí dentro da casa, tá? Nós três, cuidado que essa faca é bastante amolada É Trouxe o jogo Ija pra gente fazer aí, tá? E Ver se dá resultado, não é isso, galera? É Vamos lá pro vídeo Comenta, compartilha Dá essa força aí, galera Pro canal crescer, tá? Se inscreve no canal do Jonathan aí também Que ele veio gravar aqui outro dia Mas não foi, Jonathan? O Ser de Preto apareceu também, cara Muito cabuloso, não foi, Jonathan? Muito cabuloso Nesse vídeo o Arthur não pôde vir Que foi no canal do Jonathan E muito cabuloso, cara Muito cabuloso Vamos lá pro vídeo Lembrando pra vocês também Que eu trouxe o K2, tá? Vou testar o K2 aí Tá, bora Pode ligar a lanterna, tá, Arthur? Muito escuro aí Cuidado aí, tá? Que o Ser pode aparecer aí Em qualquer momento Vou ligar até o K2 Você tá aí, Ser? Hã? Começou a ventar do nada, cara Vamos ver aqui, ó É verdade Ó, ó, ó Ó o vento Do nada, cara Ó o vento, ó o vento Ué? Ué, como é que tá? Estranho, né? Mesmo? Ó, viu? Escutei Foi isso Escutei, cara Ó, todo cuidado aqui É pouco, tá? Galera Muito sinistro Só foi eu dizer que ia jogar o jogo O Guiz aqui Já começou Ouviu? Escutei Deixa eu ir na frente Qualquer coisa aí Não, aí bate pro pé, né? Não, escutei não Foi o quê? Você tá aqui, Ser de Preto É você que tá fazendo isso Pra assustar meus amigos O que foi, galera? Uma que me deixou Uma que deixou aqui Ó, cuidado aí Cuidado aí Esse cês apareceu já pra mim Apareceu pro Jônata também O Arthur não viu, não Ó, Arthur Pra tu ter ideia Ele tem a cara de uma caveira Segurando um machado, cara Não é, Jônata? Não é, Jônata? Ele vai ser arranhado Hein, Jônata? Ô, Jônata Ele tem a cara de uma caveira, né? É E parece Ele segura um machado É uma foice Não sei Muito sinistro, cara Eu acho que não vai dar pra Jogar o jogo Ija aqui, cara Não vai dar pra jogar o jogo Ija Isso foi da outra vez, cara Da outra vez Da outra filmagem É, galera Vou tentar jogar o jogo Ija aqui, tá? Vou botar o Arthur pra segurar aqui E vou jogar Tu vai jogar, Jônata? Tu vai só olhar Vou olhar Só olhar, né? Galera, quando estiver pronto aqui Não, vou deixar filmando Arthur, segura aqui Vou deixar o cara Vou jogar a minha laterna Deu o Cadu Ija Só não sei se vai dar pra ligar as velas aqui, cara A câmera desfocou A câmera tá desfocada? Tá Você tem certeza? Vou chamar Não Não, não vou jogar Vou jogar o jogo Ija Tá ouvindo? Tô ouvindo muito barulho Não é, já tô muito barulho Barulho no mato Deixa eu pegar a isqueira aqui, cara Bota uma pausinha aí Daqui a pouco nós volto É, galera Tô tentando Tava filmando o meu rosto Tô tentando ligar aqui, tá, galera? Tá complicado aqui O vento não tá deixando Tá? Vou jogar só com três velas aí Senão o vídeo vai ficar muito grande E eu não vou conseguir Filmar aí pra vocês, tá? Vamos lá Começar aqui Vou ligar a minha lanterna, viu? Vou tomar muitas velas É, tem alguma entidade aqui nesse local O C de preto está aqui Apagou todos os exames Galera, só vou falar Só vou falar, galera, ó Apagou três velas É, tem alguma entidade aqui nesse local O C de preto está aqui Apagou todos os exames Galera, só vou falar Só vou falar, galera, ó Apagou três velas Galera, só vou falar Apagou três velas Tá pegando o tabuleiro todo Apagou tudo agora Três letras, cachim Três velas Não deu resposta Tá? Não deu resposta E apagou as velas Isso é o primeiro sinal Que não quer contato com a gente Então, o que é que acontece? A gente não insiste Porque se a gente insistir Vai se dar mal, tá? Isso foi o que eu fiquei sabendo O K2 É Não sei se apitou na hora Tá? Então eu não vou É Mexer com esse C, tá? Ele não quer Falou ele Apagou as velas Então ele não quer Acordo, tá? Peço até desculpa aí A vocês Mas Na próxima O que foi, cara? O K2 Olha o K2 Olha o K2 Olha o K2 Foi no vermelho Foi no vermelho? Foi Galera Não é brincadeira Olha o K2 Mano do céu Galera Não é brincadeira Isso aqui, tá? A gente vai sair Vai embora Realmente ele não quer Que a gente faça Nenhuma Comunicação com a gente, tá? Peço desculpa a vocês Na próxima oportunidade A gente pode até voltar aqui Vamos filmando Até lá fora Porque pode ser que Sempre, sempre Aconteça alguma coisa Tá com lanterna Tá pegando Ou tá descarregado aí? Então é essa Cadê o K2? Me dá o K2 Aqui, cara Galera O K2 Ele foi no vermelho Disse o Jonathan Eu não vi Vou ver nas edições Essa é de preto Depois eu volto aqui Pra jogar o K2, tá? Eu vi que você não quer Que eu jogue aqui o K2 Eu posso voltar outra hora? Dá uma resposta aqui no K2? Vou voltar aqui, tá? Outro dia Pra terminar essa filmagem aí, tá? Eu vi que você não quer Vamos Ô, jogar o jogo Ija, cara Fiquei nervoso aí, tá? Peço desculpa aí a galera Mas na hora que ele apareceu Naquele dia lá O Arthur Eu fiquei muito nervoso Não foi, Arthur? Foi Apareceu com o Jonathan também É, Cê Depois eu volto aqui, viu? Nada Nada, cara Vamos embora Deleguei aqui o K2 É, galera Deixa eu encerrar aqui com a galera Galera, para aqui É, galera Foi isso aí, tá? Vocês viram lá Que ele não quer comunicação Foi isso? Ele não quer comunicação Ele apagou as velas Quando acontece isso O certo é o correto Não é isso, galera? Não é isso que a gente já aprendeu Não insistir Pegar as coisas e vazar Dar vazando, cara Que pode ficar muito agressivo E a intenção da gente Não é Ficar machucado, tá? Nenhum Então, fica até o próximo vídeo aí Para vocês Valeu Fui Fui Algum recado, Jonathan? Se inscreve no meu canal E no Canadá Valeu, galera Tchau Tchau